Como saber se um AirPod é original ou falso? Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje com mais uma dica para quem é usuário da Apple e comprou ou até mesmo vai comprar ainda um AirPod, seja ele qual modelo for. Quer saber se ele é original ou não? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo que é bem simples. Para saber se o produto que você comprou ou vai comprar é original, você só precisa do número de série dele. E para você consultar o número de série existem várias formas, mas as duas mais fáceis são na caixa do fone de ouvido da Apple você encontra lá o número de série. Mas se você não tiver acesso a caixa, basta conectar ele ao seu iPhone e lá você também consegue consultar o número de série. Então eu vou mostrar para vocês como consultar o número de série do AirPod conectado no iPhone e depois como verificar se ele é original através desse mesmo número. Vamos lá! Então na primeira etapa, aqui no seu iPhone você vai abrir os ajustes e aqui no menu de configurações você vai até a opção Bluetooth. Aqui é preciso dizer que os seus AirPods já precisam estar conectados no iPhone. E então ele estando conectado, você vai clicar aqui no izinho, aqui do lado. Aqui você desce a página e então aqui em sobre você já encontra o número de série do seu AirPod. Você vai clicar e pressionar sobre esse número de série e ele vai dar para você a opção copiar. Clica aqui e pronto! Com o número de série já copiado, agora então você vai fazer a verificação para saber se ele é original ou não. Para fazer essa verificação você abre o navegador do seu iPhone e lá você vai abrir essa página aqui que é uma página oficial da Apple. Aqui em informe seu número de série você vai colar o número que nós copiamos previamente. Após isso você desce e aqui você vai colocar o código da imagem para poder fazer a verificação. Então depois que você colocou exatamente o código que você está vendo na imagem, clique aqui embaixo em continuar. E se os seus AirPod forem originais, ele vai dar aqui para você exatamente o modelo do seu dispositivo. Então ele mostra aqui AirPod Pro, o número de série que você colocou. Aqui ele mostra que a data de compra está válida, que o suporte técnico também está válido. Inclusive aqui em coberturas de reparo e serviço você consegue ver se ele ainda está na garantia. Tudo isso através dessa página. Agora se você não achou o número de série, ou se quando você colocou o número de série não apareceu nada, deu erro ou qualquer coisa parecida, quer dizer que o seu AirPod é falsificado. Mesmo que os seus AirPods tenham saído da garantia, você ainda assim vai ver todos os detalhes dele nessa página. Se você não vê, é que realmente ele não é um produto original da Apple. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos e não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais, segue a gente lá no Instagram. Lá tem conteúdo diário para vocês, vale super a pena você seguir. Estou recomendando outros vídeos na tela para você conferir. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.